o galoês fala sobre discussão entre cordizeira e michel inscreva-se deixe seu like vamos para o vídeo tá vocês falaram também né então então hoje é dia né velho hoje é dia do negócio também do alô donos da bala alô donos da bala é alô donos da bala é cá vi ali né vi e por cima os cortes ali né do assistir os donos da bala é viu que o michel ali e o apocão estavam falando vi o lance do cordizeira também né e velho eu não sei velho faz parte do faz parte do jogo sabe velho eu acho que você pode dar opinião né você pode receber opinião nada a ver com o vídeo eu tô lendo o aqui no chat aqui cara o cara galês mostra aquela coisa grande para nós que isso cara que chat é esse e eu acho que e no sentido de não é desapontamento nem nada né a palavra é difícil achar tá ligado mas eu acho que quando você leva para o pessoal o pessoal é complicado tá ligado velho dá para levar nada para o pessoal você analisar a gente alguém é isso trabalho ali de muita gente analisar se passa se passa pano passa pano se não passa pano não passa pano então acho que dentro de uma né dentro de uma coisa que você faz ali sem ofender esse lado pessoal que o cara eu tenho certeza a gente assiste a gente acompanha e velho o lado pessoal ali é muito difícil né de mexer com o lado pessoal de de o michel e o apocão eles sempre são caras muito cuidadosos em relação a isso né então eu acho que a partir do momento que você parte para esse lado pessoal velho você acaba perdendo um pouco do 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 da sua razão tá ligado você acaba sendo um pouco mais passional e menos racional e velho faz parte pelo momento que tá vivendo também tá enfrentando eu acho que a gente gostaria como comunidade é que velho que o cold tivesse uma boa fase que o time dele tivesse uma boa fase e que fosse mais um time em relação a você conseguir ser competitivo não é isso que a gente torce não é isso que a gente quer é isso que a gente torce esse cara lá né agora torcida de uma torcida do outro análises vão ter que ser feitas comentários vão ter que ser feitos tirando esse lado né de respeito pessoal mútuo velho eu acho que nada aqui que vá para esse lado é uma coisa prejudicial não é isso você vai lá você conversa você analisa você dá sua opinião né a pessoa pode virar e falar pô cara eu acho que sei lá o jeito com que o gaulês faz stream deveria acabar beleza velho tá tudo bem você não é obrigado a gostar do jeito que eu faço stream mas eu acho que partir para o lado pessoal é já fica um negócio que não agrega muito velho então fico mais surpreso disso mas eu entendo e por causa do momento que está sendo vivido lá as coisas também não devem ser fácil né então é isso e você o que que você acha dessa treta aí deixa aqui nos comentários a sua opinião você acompanhou a treta entre os dois você acompanha o galês e mais você acompanha aqui o canal se você não acompanha você é novo aqui inscreva-se desse celular e se você assiste mas ainda não é escrito também inscreva-se e deixe seu like aqui tem muito react divertido games gameplays também tá bom aqui de vez em quando eu faço lá eu faço mais na tweet mas de vez em quando eu faço aqui também e às vezes eu pego um trechinho do uma partida que eu jogo que eu vou bem e posta aqui então boa diversão aí e até a próxima feliz ano novo feliz natal e boas festas e aí e aí e aí Vamos lá.